Eu nunca vi hacker querer manipular a informação. Bom, mas aí tem um historiador que faz um raciocínio muito interessante. O raciocínio, se eu vou conseguir reproduzir para vocês, é o seguinte. É o Fernando Orte, que fala o seguinte. Primeiro, se há vazamento, foi um hacker. Foi um hacker. Mas, se há vazamento e foi um hacker, o vazamento não tem tanta importância. Se há vazamento, foi um hacker e o vazamento não tem tanta importância, o que se faz? Se trata como? Se considera o quê? Ah, não tem, não podemos levar em conta. Ah, mas se tivermos, se foi um vazamento e tem importância, o que é que acontece? Ah, foi em nome do combate à corrupção. Então, esse raciocínio, ele é uma bomba atômica em cima do sistema de justiça desse país.